Oi gente, mais um vídeo aqui pro canal Natan da Pimenta, hoje eu queria começar esse vídeo aqui mandando um salve Eu queria mandar um salve aqui para o Eliton, o esposo de Vanessa Paula Cotrim O Eliton é mineiro e ela falou pra mim que ele gosta de assistir os vídeos com ela Um salve pra vocês aí, que Deus abençoe Vânia Baiana, Vânia que Deus abençoe Gente, Vânia Baiana grava vídeos Janaína Maria, Ivanete Cajueiro de Candeias, Bahia Richard Oliveiras de Minas Márcio de São Paulo, nosso veterano Alexandra Ribeiro, Márcia Pereira Helena Santos, Jander de Manaus Jander, muito obrigado pelo carinho, viu? Silvana Ferreira, Iracema do Rio de Janeiro Eu acho que, se não me engano, Iracema mora em Niterói, eu acho, né? Ieda Santana Marlene Vieira Janaína Maria Maria de Caruaru, Pernambuco Marcelo Macedo de São Paulo, Guarulhos Irene de Santa Catarina Rosana Mendes, Rosana Ferreira Rosana Ferreira, Janete Vieira Magalhães Solange 630 Juliana Carla de Maceió Simone Almeida de Fortaleza Lurdinha Silva Rocha Rogério Freire de Porto de Galinhas Cristiane Yoshida Que Deus abençoe todos vocês e vamos para mais um vídeo Oi, gente! Vamos aqui para mais uma receita Não gosto de fazer receita Mas é o jeito É o que tá dando dinheiro Ó Ah, Natana, você não grava o vídeo por amor? Gravo, mas gravo por dinheiro também Aqui É... Deixa eu esconder a marca Que ninguém pode saber que marca é Aqui é para fazer Parmegiana de carne Ó, vou fazer uma pasta de alho Diferente hoje Vou botar Uma cebola Sabe por quê? Como vocês estão vendo aqui O alho tá pouco Eu tirei 6 dentes de alho Assim já nascendo E botei ali que eu vou levar lá pra cima Pra plantar Minha pasta de alho já acabou Aí dessa daqui eu não vou dar pra minha mãe não Vou só fazer e usar Porque no dia que eu for fazer compra Aí eu levo pra ela Ok? Tá bom de óleo, Nat? Eu vou bater e já volto Ó, gente Já está aqui batida Natan, você não lava a vasilha não? Leva pra quê, gente? Pra quê? Isso é tudo de alho mesmo Alho com alho vai dar em alho Deixa eu escorrer aqui Pronto Deu essa quantidade aqui Aí eu já vou Temperar o feijão E aqui, ó Eu uso pra temperar o bife Porque eu não vou botar esse alho todo Daqui a pouco Ó, gente, o feijão preto Eu deixei ele de molho Aí ele ficou molinho Ricardo, não é muito chegado a feijão preto assim não Feijão preto pra ele Tem que ter carne de jabá Tem que ter isso, tem que ter aquilo Só que hoje Como é pra comer com parmegiano Eu só fiz ele sem nada Só no alho Vou temperar só no alho Que eu tenho pé de porco ali Tem um jabá Não tem linguiça não Mas tem um jabá E pé de porco Mas aí eu deixei Meio quilo do feijão guardado E depois eu faço Uma feijoada Pra ele e pra mim Também, gente Não adianta botar Muito Alho Porque o feijão não fica bom Gente, já tem gosto ruim Ainda vou botar cominho Talvez a pessoa pensa Que é só porque tá temperando Com essas coisas Tem que encher Não fica bom não Porque tem gosto muito forte Aí você já sabe Dourar o alho Pôr aqui Colocar sal E um pouquinho de cominho Eu coloco aqui Aí não precisa mostrar Agora eu vou Abrir os bifes ali E aí já mostro temperando E empanando Gente, está aqui os bifes Já cortados Batido É colchão mole Mas eu gosto de bater Pra não ficar É... Duro Né? Aí agora eu vou temperar Aqui ó Um pouco de alho Não pode botar também Muito alho Não pra... Ô rapaz Era pra pegar Do liquidificador Depois eu pego Vou temperar com essa mão Aqui Porque eu cortei o dedo Um pouco de sal Vamos com calma no sal Minha gente Porque você sabe, né? Eu tô nessa idade Então eu hipertenso Um pouco de cominho Um pouco Não botei o cominho Da terra toda não Aí agora Vamos mexer Vou botar um pouquinho De água Aí eu vou botar a farinha de trigo aqui Ainda falta sal Pronto Já está temperado Aí Sobrou Esse pedaço Acabou com a água Sobrou esse pedaço aqui ó Mais esses dois Aí eu vou fazer Um pouquinho de carne do sol Bota sal Pronto E deixa na geladeira Não precisa botar no sal não Aí depois eu mostro pra vocês Quando eu for fritar Daqui uns 3, 4 dias Aí eu falo Ó gente Aqui é aquela carne Que eu fiz no domingo Ai Natão Mas eu tô sem Farinha de rosca Pra empanar meu bife Pronto Não vai tá mais Sem farinha de rosca não Tá bom? Vamos resolver Seu probleminha Ai Natão Já que você resolveu O problema da farinha de rosca Eu queria falar um negócio Com você É o que é menina? Ah eu tô sem dinheiro Ah você vai continuar Sem dinheiro Viu? Uma coisa é eu resolver O problema da farinha de rosca Outra coisa é eu resolver O problema de dinheiro Mas tá aqui ó Brincadeiras à parte Farinha de rosca Pronta Os bifes que eu passei na farinha Eu já ponho tudo aqui ó Hoje é domingo gente Mas tudo indica que esse vídeo É bagunça Uma bagunça triste Tudo indica que esse vídeo vai ser postado amanhã Porque hoje é dia de domingo O vídeo não dá muita visualização Visualização não Escorre Aí agora ó Pronto Tá empanado Aí eu vou empanar todos e mostro Gente o fogo já Eu botei um resto de batata Na E-fryer pra Ricardo Mas tem batata palha que comprou Mas aí ele vai comer o dele com batata mesmo Nessa levada só vai caber dois bifes Porque o bifo é grandão Tá vendo Aí agora quando tiver tudo frito Eu mostro pra vocês Mostro montando a de minha mãe Minha mãe vai na vasilha Lá elas botam na E-fryer Eles botam na E-fryer E o nosso eu vou Depois de montar Eu não sei gente Se eu asso na E-fryer Tô sem saber O certo era na E-fryer né Mas aí não tem como não Eu acho que eu vou ter que tirar esse óleo Guardar Porque esse óleo aqui eu vou aproveitar E aí eu monto aqui mesmo Abafo né Poxa mas parmegiana sem tá dourado em cima Não presta Agora você tem que Regular o fogo Bora lá pra montar Aqui tá os bifes de carne já fritos Essa panela aqui É aonde eu vou encaixar Dentro da E-fryer Essa panela gente O cabo dela quebrou Aí tava ali jogada Tanto que nem tareada por dentro Entendeu Aí eu deixei ela aqui Eu ia amassar Mas aí tudo nessa vida Tem uma serventia Aí o que que eu vou fazer Vou pegar esse bife Vou colocar aqui Vou pegar esse outro Colocar aqui Ainda cabe mais outro Deixa eu ver Esse aqui tá grande Ainda cabe esse aqui Pronto Olha como tudo na vida Dá-se um jeito Ah não Eu errei Deixa eu colocar primeiro O molho E saudade que me deu Agora de São Paulo Viu Mas é isso mesmo Todo domingo Era Isso aqui é lixo Viu Todo domingo No último No último não No penúltimo trabalho Que eu trabalhei De carteira assinada Dia de domingo Era o dia da parmegiana Não tinha erro Tinha gente certa já Que vinha Mas era feito Numa Numa Chapa de ferro É Mas era lindo Viu Aí eu boto Um pouquinho de molho Aqui E o molho também Gente Era Pomodoro A gente chamava pomodoro Um molho bem fresquinho Molho sugo Deixa eu ajeitar aqui O presunto Aqui na Bahia O pessoal não tem Costumo de comer Essas coisas não Come porque Gosta de lasanha E tudo E outra Na pandemia Ricardo tá ali De prova Quando a gente tava Perto de vir embora Já Todo Toda semana A gente comprava Eu até já falei isso Aqui no canal Toda semana A gente comprava Parmegiana O entregador Já até sabia Já Ele disse que Quando Sete horas Que chegava o pedido De duas parmegiana Sem feijão Ele disse que Já sabia Que era minha Tá vendo Como é as coisas Aí agora Mais molho A molhação Triste Ainda vou montar Da minha mãe Essa daqui É de Ricardo Aí eu boto Também Parmesão E orégano Esse aqui Eu boto pouco orégano Que Ricardo Não é muito Eu gosto Mais do que Pronto Aí agora Agora eu vou botar Na airfryer Ó gente Gostaram Da ideia Aí eu mostro Já assada Ó gente Aqui é o pratinho De Ricardo Hoje ele vai comer Pouco Né Porque ele falou Que não tá com Muita fome Mas ele Ele não come Isso aqui Tudo Mas o arroz E a batata Ele come Aí tem um vinho Dois litros De vinho Tá vendo Cris Você não veio Ó Perdeu Foi pra tremem Bé Agora eu vou tentar Abrir com a faca Porque o saca A rolha daqui Ó Sumiu Ó gente Tudo com jeito Ó Ó gente Vira aí Eu vou beber Só um pouquinho Porque eu tô tomando Remédio Hum garçom Bebe aí Pra ver se é bom Um brinde a todos É bom? Ai gente É muito bom Meu Deus Graças a Deus Olha Vai logo Pra o prato Não com cheio De mosca Arrasou Tá bom Que amanhã Você vai trabalhar Ricardo Só mais um pouquinho Meu Deus Gente Você vai trabalhar Põe ali Tá Tá Dá um tchau Pro povo Dá um ódio Daqui a pouco Ele tá Olha Oi gente Queria agradecer A Deus Por esse alimento Agradecer A Deus Pela paz Por tudo Por tudo Um brinde A vocês Meus inscritos É pouquinho Porque eu tô tomando Remédio Não posso Beber álcool Gente Que vinho é esse Viu? Falei pra Ricardo Quando Deus preparar Que a gente terminar Essa casa Eu quero ter um Um cantinho Lá em casa Só pra vinho Hum Quem gosta de parmejana Acompanhado de feijão Eu não vejo problema algum Aí eu fiz esse feijão preto Ricardo não quis não Ele só gosta de feijão preto Se for em forma de feijoada Vou falar uma coisa Pra vocês Não sai de beber logo tudo Gente Que vinho é esse? Contar uma coisa Pra vocês Lá em São Paulo Por isso que Quando eu tava montando Eu me emocionei Ali, viu? Vocês não viram não Mas eu me emocionei Hoje é domingo E lá em São Paulo Onde eu trabalhava Em 2018 2017 2016 Era muita parmegiana De domingo Esse sabor Esse sabor aqui Só não tá igual Que lá Que lá Usava parmesão Mas não era desse de pacotinho Não Era um pacote grandão Era ele ralado Ciapo grande Coisa de rico E o molho E o molho também Era de tomate fresco Só a elite Que comia Aí eu inventei Lógico que já existe Mas eu digo Que eu inventei Porque eu não sabia Que existia Aquela casquinha De queijo ralado Eu botava o queijo ralado Na frigideira Aí ele começava A derreter E tostava Aí eu pegava E virava ele Em cima De uma Uma cumbuquinha Redonda E aí ficava Uma casquinha Dentro da casquinha Que eu colocava As batatas fritas Aí o polvo comia A parmegiana E comia A casquinha Da cestinha Toda Com a batata E aquilo Era um sucesso Tinha gente Que Encomendava Para levar Para casa Aí tem pessoas Que não gostam Que eu fale De São Paulo Mas me diga Como é que Eu vou esquecer Dessas coisas Tem como não Gente Gente Quando o Ricardo Foi botar o vinho Eu falei Que ele ia Trabalhar amanhã Mas eu me Esprecei errado Ele vai fazer As coisas Da escola Hoje Aí hoje Ele só vai Tomar uma taça Aí antes De dormir Se ele quiser Tomar outra Ele toma Mas agora não Porque trabalho É coisa séria Gente Gente que delícia E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo, um ajudando o outro. Vamos lá. 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 levou o que não levou direito nós trouxemos uma no bagageiro do ônibus e quando fomos ligar estava com uma lista no meio vamos lá Deixa as pedacinhas aqui para a chita Porque Marina já deu ali Ó Vou encerrar aqui para não ficar muito longo, tá? Eu vou passar esse vídeo amanhã Porque de domingo Não está tendo muita visualização Apesar que eu vou ver o horário ainda Tchau